Estamos de volta com o Balanço no Campo. Os custos de produção têm aumentado dia após dia. Quem planta o milho safrinha, por exemplo, viu os gastos com inseticidas contra a cigarrinha do milho aumentarem bastante. A cigarrinha é uma praga que afeta a plantação de milho e dá muita dor de cabeça para o produtor. Para o controle desse invasor, é preciso aumentar o uso de defensivos agrícolas. Segundo dados da Spark, empresa de pesquisa de mercado, o investimento do produtor no combate da cigarrinha do milho praticamente dobrou em comparação com levantamentos anteriores. Produtos específicos para o controle da praga respondem hoje por 14% do segmento de inseticidas para o milho safrinha, contra 8% em 2019. A seca causou uma disseminação da cigarrinha do milho em 2021 e provocou um aumento nas vendas de inseticidas para combater essa praga. Nas principais regiões produtoras, o aumento das vendas foi de 31% no Paraná, 24% em Goiás e 13% no Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com a Spark, o segmento de inseticidas pode crescer ainda mais por causa de possíveis aumentos de a área plantada e também por conta dos preços das commodities agrícolas com maior valor agregado. Maicon Adão para o Balanço no Campo.